Bom, ficou faltando essa fase aqui, vamos entrar nela. Até agora tudo tranquilo. Uou! Uou! Beleza! Mais uma moedinha. Parar de atirar um pouquinho. Quase! Com essa moedinha aqui eu vou deixar ela. Vou botar aqui mais um chefinho. Ok, derrotei. Muito bom. Eu acho que agora eu só tenho que ir pular pra lá, né? Ok, bravo! Passamos! Dois minutinhos. Não vou botar aqui. VamosBooks! Eu não vou botar aqui. Eu não vou botar aqui se fossem assuntos dele. Mas o do Αima! Tchau, tchau.